oi tudo bem oi tudo bem então é então você quer trabalhar sim sim eu quero quero por favor é eu queria você já trabalhou aonde em a boca perguntou eu tenho experiência muito com vendas e eu já tive experiência também com entrega de produtos o que acha disso em o que acha disso oi o que acha disso é muito bom muito bom muito bom interessante né isso 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 ok pode continuar você trabalhou com vendas né assim sim eu já tenho experiência com vendas eu podia ser de muita ajuda nessa empresa tem você quer quer emprego quer emprego sim sim eu quero emprego você já comeu cocô foi você já comeu cocô ai meu deus do céu que nojo pela morte de deus não 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 eu não quase já comer cocô não 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 comi cocô senhor porque porque eu eu nunca tive vontade senhor porque ai meu deus do céu você tá segurando ai não 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 olha desculpa eu acho que eu vou embora você não cai emprego eu quero sim um emprego mas você tá tá que isso é minha eu tô fazendo imitação aqui eu tô fazendo imitação aqui de quem é do jean claus van damme eu tá parecendo não não um pouco um pouco na verdade um pouco quer o cocô não 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 eu não não quero o cocô ok 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 tudo bem eu quero cocô não obrigado por favor você não quer emprego eu quero sim mas o que isso tem a ver com cocô vamos pega o cocô não não obrigado eu não eu não quero o cocô senhor pega o cocô olha pelo amor de deus eu não vim aqui para pegar cocô entendeu você pega o cocô pega o cocô pega o cocô pega o cocô ah tá meu deus tá meu deus me dá essa bosta de cocô come posso ter emprego agora a vaga já foi preenchida você aí 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 Legenda por Sônia Ruberti